Pois é, eu me mudei tem uns 15 dias para uma casa nova e eu ainda vou mostrar todos os detalhes dela para vocês. Mas, assim que eu me mudei para esta casa, eu tinha um grande pesadelo. Algo que eu recebi que, digamos, era uma bênção e uma sentença. A gente aqui nessa casa nova tem uma área externa. Essa área aqui, onde eu estou sentada, tem uma piscina, tem esse pôr do sol lindo, mas olha o tamanho desse trem. Quando eu olhei esse espaço, eu pensei assim, ai, que lugar incrível, né? Poxa, aqui tem uma piscina, tem a churrasqueira, tem um lugar para a gente poder botar as crianças para brincar e elas amam andar de bicicleta aqui em cima, correr, botar o andador aqui para o Davi, ele fica para lá e para cá, porque é bem grande mesmo. Mas vamos combinar? Eu não sei você, mas eu quando vejo isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é como é que eu vou limpar isso tudo, minha gente? Como? Me fala? E aí veio o grande dia, em que eu precisava limpar para a gente poder se mudar, né? Viemos aqui, comprei uma mangueira, falei, vai dar tudo certo. Olha, gente, que desespero. A mangueira não tem pressão, a aguinha não sai. Aí foi lavar no balde o negócio. Nossa, deu certo, não. Naquele momento, eu pensei assim, ou eu vou virar escrava desse trem, porque eu vou querer isso aqui sempre limpo, para as crianças poderem brincar, para a gente poder curtir, né? Afinal, se a gente tem um espaço desse, a gente quer aproveitar. Mas, ou eu vou ficar limpando isso aqui o tempo inteiro. E assim, vai ser mais uma tarefa para colocar na minha agenda e mais tempo que isso vai me tomar, né? Ou a gente vai acabar não usando, né? E esse era um dos meus grandes desesperos, da gente acabar não usando essa parte aqui de cima, sabe? Por aquela coisa assim, ah, não, porque aí vai dar trabalho para limpar depois, porque vai ser um inferno e tal. Foi aí que me veio a ideia. Eu já tinha um produto maravilhoso, que eu amo demais, que é o meu robozinho de limpeza eletrônico. Esse que vocês vão ver no vídeo agora. Ó, eu já tinha esse robô da VAP, né? E aí eu vi que eles tinham também lavadoras de alta pressão. Eu não imaginava que eu precisava disso. E eu nem imaginava que isso era algo que a gente podia usar em casa. Hoje, eu tenho uma lavadora de alta pressão da VAP. Maravilhosa, que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, vou mostrar um vídeo usando ela, tá? E as maravilhas que eu descobri que ela faz, tá? Inclusive, foi ela quem limpou todo esse parapeito aqui, ó, que estava imundo, cheio de lodo. Porque aqui, como é aberto, ó, fica chovendo e aí aquilo ali vai ficando tudo preto de lodo. Estava tudo preto, tudo preto. Botou a lavadora, ficou limpinho, limpinho, ó. Vocês podem perceber aqui, ó, limpinho. O mármore todo limpo, tá? E aí, agora eu tenho a lavadora de alta pressão. E eu vou falar um pouquinho dela agora, onde eu vou mostrar o vídeo para vocês. Bom, mostrando para vocês aqui, ó, o espaço, tá? Antes de lavar, né? Então, temos aqui, ó, toda a área. A gente tinha feito churrasco, então estava meio sujo. Quando tem esse espaço aqui mais sujinho, eu dou só uma esfregada com um pouquinho de produto e sabão, né? Antes de usar a lavadora de alta pressão, tá? Mas só nesse pedaço onde a gente usou mais gordura. E aí, ela é bem simples de funcionar, tá? Eu vou pegar a lavadora de alta pressão. Vou colocar a mangueira, né? Eu engato a mangueira atrás dela, tá? Que é, já que a mangueira é comprida, eu consigo carregar ela por bastante espaço. Até lá o final da área. Vou lá, ligo a torneira, né? E aí eu já tenho água disponível para ligar a minha lavadora de alta pressão. E aí, eu começo a usar ela, gente, não só no chão para limpar aquele chão todo, né? Eu tiro todo aquele sabão que eu tinha colocado no cantinho da churrasqueira. Eu limpo o chão, eu limpo os rejuntes. Isso é uma coisa que eu descobri depois que eu limpei lá aquele lodo do teto. Eu descobri que os rejuntes, que também estão meio escurinhos por causa do lodo, da chuva, né? Também vão ficar branquinhos. Eu vou mostrar para vocês no final. Eu peguei um pedaço aqui e foquei na limpeza desse pedaço. E vou mostrar para vocês como ficou. Eu vou fazer isso em todos os azulejos da varanda. E vai ficar muito bacana. E aí, de forma muito rápida, sem ter que usar vassoura, sem ter que usar rodo, sem ter que usar nada, eu vou tirando toda a sujeira, sabe? Tudo que estava no chão de sujeira. Cocô de passarinho, sujeira mesmo de planta. Choveu, então ficou uma laminha no chão. Vai ficar tudo limpinho e economizando muita água. Esse meu modelo da VAP é a Ousada Plus 2200. Ela tem uma mangueira de alta pressão de 3 metros, tá? O que facilita muito na hora de você utilizar. Ela tem dois tipos de jato, né? Que é o jato concentrado e o jato leque, tá? O jato concentrado, ele foi ótimo para eu limpar ali os rejuntes. Ele é mais focado. E o jato leque, ele é ótimo para fazer essa limpeza do chão. Porque ele vem, tipo, varrendo o chão, né? Só que ela economiza 80% de água em relação a uma mangueira tradicional. Se eu fosse utilizar só a mangueira. Gente, é muita economia de água. Muita. Eu não tinha pensado nisso até comprar ela e ver essa informação. E aqui, ó, dá para a gente ver a área já limpinha, viu? Eu gosto de lavar de manhã, né? Porque aí, assim, fica um pouco molhado. E daqui a pouco o sol mesmo seca toda essa área. Seca as cadeiras. Porque eu uso ela para lavar tudo, né? E olha só. Um pouquinho mais tarde, olha como é que já estava. Tudo limpinho. E aí, eu quero te mostrar o resultado. Ó, daquele pedacinho que eu limpei. Lembra que eu falei que eu usei um pouquinho no rejunte? Né? Então, eu fiz um teste, tá? Eu peguei um pedaço de rejunte ali da parede. Passei ela com o jato direcionado. O jato de ponteirinha, assim, que ele é mais forte, sabe? E aí, também passei um pouquinho em cima do parapeito, né? Que também fica bastante pretinho. É um mármore. E fica pretinho por causa da chuva, por causa do lodo. Né? E eu acho que nunca ninguém tinha lavado isso antes de eu vir morar aqui, tá? E eu quero mostrar para vocês o resultado. Olha isso, gente. Esse pedaço aqui todo, ó, que eu usei a lavadora. Tá branquinho. Sem eu ter que botar produto. Sem eu ter que esfregar com escovinha. Nada, nada, nada. Você acha o quê? É lógico que eu vou fazer isso em todo o restante do azulejo, né? Porque eu já amei. E com isso, gente, assim, para mim, a coisa mais importante é não perder tempo com limpeza. Eu, para mim, assim, meus minutos são sagrados, sabe? Com os meus filhos. Eu quero é que eles andem de bicicleta aqui. Eu quero que a gente tenha essa área sempre disponível, limpa, para poder usar de fato. Mas eu quero também não gastar muito tempo da minha vida limpando a casa, né? E esse era o meu maior pesadelo, tá? E depois que eu comecei a usar a lavadora de alta pressão aqui, comecei a conseguir deixar tudo limpo com pouco tempo. Isso, para mim, foi um alívio. Porque, assim, esse tempo que me sobra, eu passo com os meus filhos, né? Eu não quero adicionar na minha vida algo que me dê mais trabalho. Não. Eu quero algo que seja rápido, prático, para que eu tenha, de fato, tempo para fazer as minhas coisas e ainda ficar com os meus filhos. E vir para cá para cima para aproveitar com eles, entende? A gente não tem que ser escravo da limpeza, né? Na verdade, tudo que vem para facilitar a minha vida, eu abraço, assim, com, sabe? Com todas as minhas forças e uso mesmo. E indico para vocês que vocês usem, que vocês não tenham medo, que vocês não tenham nenhum receio de que isso é para vocês ou não, se isso vai facilitar a tua vida. Minha amiga, ó, estou te indicando esse modelo que é incrível, assim. Pode comprar para você de olhos fechados, porque eu já uso, eu já testei, viu? E vocês sabem que eu não falo aqui de coisa que eu não uso, ou que eu não gosto, ou que eu não confio, né? A Vap é uma marca que eu confio muito. Eu já tinha produtos deles e, por isso, resolvi ter uma lavadora de alta pressão da mesma marca. Se você tiver qualquer dúvida sobre o aparelho, você pode entrar no link que está aqui embaixo, tá? Tem o site da Vap, onde você pode clicar e também garantir a sua. Ah, meu amor, está chegando o dia das mães, entendeu? Então, ao invés de você dar, assim, liquidificador, coisa pessoalmente para a cozinha, não. Não, dá um negócio para melhorar a rotina dela, para ela ganhar tempo. Que mãe não gosta de ganhar tempo? Eu adoro ganhar tempo. Como a gente ainda não compra tempo na loja, né? A gente tem como comprar coisas que geram mais tempo, que geram facilidade, que ajudam o nosso dia a dia. E a Vap, lavadora de alta pressão, é uma delas. Tem um link aqui embaixo, onde você vai direto para o site deles, tá? Direto para esse modelo que eu estou te indicando. Clica aqui e vai lá, garante a sua ainda para o dia das mães, porque, ó, é um presente que vai fazer sucesso na certa. E, aos pouquinhos, eu vou mostrando um pouco mais da casa nova para vocês, tá? Mas agora é hora de preparar o meu almoço dia das mães, né? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.